Se quiseres já gozar completa paz Se quiseres já sentir na alma a luz Saia do caminho em que agora estás Fuja das trevas, vem correndo pra Jesus Não caminha esmo, siga com Jesus Negue-te a ti mesmo e carrega tua cruz Tua dor secreta, Deus conhece bem E em teu socorro logo, logo vem Na santa promessa, ponha os olhos teus E bem depressa, vem refugiar-te em Deus Não caminha esmo, siga com Jesus Negue-te a ti mesmo e carrega tua cruz Não caminha esmo, siga com Jesus Negue-te a ti mesmo e carrega tua cruz Não caminha esmo, siga com Jesus Negue-te a ti mesmo e carrega tua cruz